Olá, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Veja nessa edição. O trabalho de classificação e certificação do arroz realizado na unidade de Pelotas. Em Serafina Correa, Emater e APAI desenvolvem atividades em parceria. Orientações para garantir uma boa colheita do mel. A ovnocultura na região da Campanha Gaúcha, o trabalho de melhoramento genético da raça ideal e o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, tem grande papel no desenvolvimento da propriedade e do homem do campo. Dicas de boas práticas na cozinha e uma receita do Livro de Receitas da Família Rural de Lomba Grande. E em tempos de pandemia, nada melhor que a música para aquecer os nossos corações. Um jovem professor canta uma canção que fala de medo e amor e também da importância da vacina para vencer a Covid-19. Então não basta esperar ou somente acreditar, a vacina está aí, então vamos lá se vacinar. A EMATERASCAR, através das unidades de classificação e certificação, presta serviço de classificação de produtos vegetais com análises físicas e químicas para proporcionar controle de qualidade e segurança nos alimentos. Hoje vamos conhecer o trabalho de classificação e certificação do arroz realizado na unidade de pelotas. Um trabalho minucioso cheio de detalhes. Na unidade de pelotas, o laboratório de classificação e certificação do arroz avalia a qualidade dos grãos produzidos na região sul do estado. O serviço de classificação, ele é todo definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele que define todas as diretrizes do funcionamento do trabalho, através de instruções normativas, que são regramentos específicos para cada cultura, e como deve ser o procedimento, os parâmetros de qualidade a serem examinados, determinados, enfim. Toda a definição do trabalho é a partir da legislação estabelecida pelo MAPA. De forma obrigatória, a legislação exige que todo produto que for destinado à alimentação humana sofra o processo de classificação e seja acompanhado de um documento definindo a sua qualidade. Existem outras operações em que é um acordo entre as partes. Não é obrigatória a classificação, como por exemplo a exportação, que existe um acordo entre comprador e vendedor dos parâmetros de qualidade que devem ser observados. Outra situação é também relacionada a produtores, que entregam a sua produção em cooperativas, indústrias, arrozeiras, que também tem um acordo entre as partes da verificação de alguns parâmetros. Muitas vezes não há desacordo no resultado entre as partes e aí nós fomos chamados para analisar e certificar a real qualidade do produto. Como é que funciona então, Jefferson, todo esse processo desde a contratação do cliente? Esse cliente nos solicita essas análises por e-mail, a empresa solicita por e-mail, aí a colega se desloca até a unidade lá, faz a coleta da empresa, faz a coleta e traz essa amostra para a nossa unidade de classificação aqui. No laboratório começa o serviço de classificação. O primeiro passo é a divisão e a mistura da amostra, processo chamado de quarteamento. Ao mesmo tempo em que o produto está sendo separado, está sendo também misturado, para que se mantenha a homogeneidade do lote. Depois é realizada a pesagem, a verificação da umidade dos grãos e a separação dos grãos inteiros e quebrados. E em seguida, o produto vai para a mesa de classificação, onde é realizada a separação dos defeitos. A partir do resultado do percentual dos defeitos, será determinada a classe do arroz, de acordo com a qualidade. Depois que ela faz a separação dos quebrados, ela vai pesar no mínimo 5 gramas dos grãos inteiros e sadios, e vai determinar a classe. Porque no arroz nós temos a classe longo-fino, longo, médio, curto e classe misturada. E nesse caso, então, Daiane, qual é a classe que a gente tem aqui nessa amostra? Esse aqui é o arroz carbo longo-fino. Para ele ser longo-fino, ele tem que ter mais de 80% de grãos com massa classe determinada. E tem a medida dele exata? Tem a medida. Isso, daí a gente abre o paquímetro em 5,99. Os grãos que ficarem retidos são considerados longos ou longo-fino. Após a classificação, as amostras são doadas para instituições carentes. Então, ao mesmo tempo que a nossa atividade está garantida a segurança e a qualidade do alimento que está indo até a mesa do consumidor, a gente também, a empresa Emater, também está fazendo a sua parte social, doando essas amostras após as análises para as entidades que trabalham com pessoas que correm o risco de vulnerabilidade alimentar. Aqui é uma instituição que atende 210 crianças atualmente, crianças desabrigadas, sem famílias, e também de famílias mais carentes aqui da localidade. A ajuda da Emater é bastante importante, porque eles ajudam com a alimentação das crianças, com o arroz, que é um componente bem importante na nutrição deles, e a ajuda deles é mensal. Então, é muito importante e colabora muito com a alimentação das crianças, que muitas delas se alimentam praticamente só aqui. Como é que é para vocês, Emater, prestar esse trabalho tão importante, comprovando a qualidade do produto que chega até o consumidor? Cabe salientar, sim, que a Emater, o setor de classificação, a Emater, como um todo, é a maior empresa de classificação nacional, e é a referência no país nesse segmento. É de suma importância esse tipo de trabalho, ele tem uma relevância muito grande na questão socioeconômica, na questão social, porque ele garante a qualidade e a segurança do alimento que chega à mesa do consumidor. E, na parte econômica, reflete diretamente no agronegócio, pois fortalece a imagem do arroz gaúcho fora do país, internacionalmente, através da certificação da qualidade. E adivinha a comida preferida deles? A comida aqui na escala, porque é muito deliciosa. O Escritório Municipal da Emater, de Serafina Corrêa, desenvolve, em parceria com a APAE, a Secretaria Municipal de Assistência Social, um projeto que teve início em 2009, com oficinas de artesanato e trabalhos com horta. As atividades são desenvolvidas de acordo com as capacidades e limitações de cada aluno, buscando explorar as potencialidades de cada um, a participação, integração e inclusão. Durante a pandemia, as atividades foram suspensas por um período e, depois, adaptadas de forma remota. Agora, aos poucos, os alunos estão voltando às atividades com todos os protocolos de segurança e saúde. Estou aqui para falar da parceria que nós temos com o Escritório da Emater, a SCAR, e que atualmente atendemos 95 alunos. Essa parceria é com as oficinas de artesanato, culinária e horta. Temos a horta, que está sendo agora confeccionada, digamos assim, por alguns alunos que vêm somente no individual, para dar uma força, para que a gente possa deixar as coisas encaminhadas e que, quando as atividades presenciais de grupo puderem retornar, aí pretendemos dar continuidade aos trabalhos. Este é o trabalho realizado pela Oficina de Artesanato da APAI e os alunos confeccionam porta-chá, porta-controle, guirlandas, temos também descanso de porta, temos chaveiros, e tudo com o objetivo de fazer com que os alunos desenvolvam suas capacidades artesanais e também possam ser incluídos, quem sabe, até no mercado de trabalho. Então, é uma forma de desenvolver as habilidades deles com a Oficina de Artesanato. Meu nome é Maristela. Eu gosto de fazer a curte do Chico. Eu me chamo Ednara. Eu sou irmã e a responsável pela aluna Maristela. A Maristela tem 51 anos e frequenta a Oficina de Artesanato da APAI em parceria com a EMATER. Devido à pandemia, a Maristela está realizando as atividades em casa. Eu considero muito importante essa assistência e parceria recebida pela APAI e pela EMATER, pois dessa forma, nós conseguimos assegurar que a Maristela tenha uma rotina semelhante àquela que possuía na escola. E também, dessa forma, nós podemos manter o vínculo estabelecido com os profissionais da APAI e da EMATER. Hoje nós estamos aqui na Horta da APAI, a horta que a gente realiza numa parceria da EMATER com a APAI, com os alunos do EJA. E nós estamos preparando, iniciando os preparos dos canteiros, pois neste momento, devido à pandemia, os nossos alunos não estão vindo para a escola. Então, aqui, como vocês podem ver, aqui nós teremos vários canteiros e também vamos organizar o relógio do corpo humano. E devido à pandemia, os alunos não estão podendo participar das oficinas de horta e nem de artesanato, que é uma parceria do Escritório Municipal da EMATER, juntamente com a APAI. E hoje, para nossa surpresa, temos a parceria do nosso aluno Jefferson, que está aqui nos ajudando. Olá, oi, eu sou aluno Jefferson, jota, aluno na oficina. Eu estou aqui no caso profe, já que não dou conta de cá, eu sou aluno da capilar na horta, eu sou aluno do Mascanteiro. E tu gosta de participar da oficina de horta? Sim. E o que que tu planta? É de tudo, mais um pouco. Depois do intervalo, orientações para garantir a boa colheita do mel. A gente já volta. Tchau, tchau.